Você já deve ter ouvido por aí algum amigo ou parente reclamando que comprou um produto pela internet e ele veio avariado. Bom, esse é um problema para os danos do e-commerce, pois pode afetar a reputação da loja se não for tratado com agilidade. Mas como é melhor prevenir do que remediar, hoje eu vou te mostrar como montar uma embalagem à prova de danos para ser enviada pelos correios. O primeiro que você precisa considerar é que você precisa arranjar uma embalagem que caiba bem o produto que você vai enviar. Os espaços vagos você vai poder preencher com um material que proteja o seu produto contra o impacto. Isso pode ser bastante papel ou plástico bolha, que é o mais comum usado. Lembre-se que dependendo do produto ele pode precisar de um material específico para protegê-lo no transporte. Então a gente decidiu testar enviando pelos correios dois itens que são considerados frágeis, uma caneca e uma cerveja. Pronto! Agora a gente vai postar esses produtos no correio e esperar chegar no escritório da nuvem, para ver se eles chegaram intactos. Então a gente está aqui seis dias depois a encomenda chegou e a gente vai abrir para ver se está tudo certo dentro da embalagem. A gente utilizou uma embalagem normal e o envio foi pack, mas vocês podem pegar uma outra embalagem mais trabalhada. A gente só queria mostrar para saber se esse tipo de embalagem servia, que é o padrão. Então vamos abrir para ver se deu certo. Bom, então como vocês podem ver os produtos chegaram direitinho no escritório da nuvem, mesmo sendo embalado com jornal e uma caixa normal, que é o padrão. Lembrando que você poderia utilizar também o plástico bolha e personalizar a caixa para deixar a cara da sua marca. Então com esse teste a gente provou que se tudo correr direitinho, seu produto tem tudo para chegar intacto na casa do cliente. Tem alguma dica ou truque para embalar os seus produtos? Então compartilha aqui com a gente nos comentários. Um abraço e até a próxima!